Tchutchucos e tchutchucas, sejam muito bem-vindos ao canal do Palhaço Tchutchuco, TV Tchutchuco. É um prazer, uma honra e inenarrável poder falar com vocês. Ai, que prazer, pessoal. Hoje eu quero contar uma história pra vocês, não inventada por mim, nem pela minha filha, nem pela produção. Uma história aqui dos livros infantis. Eu tenho aqui Rapuzel e Chapeuzinho Vermelho, Histórias Mitológicas Gregas, Contos Clássicos Brasileiros, O Trãozinho de Areia, Meu Pequeno Totó. Agora eu vou escolher um livro pra ler pra vocês, deixa eu ver qual que eu vou escolher, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, muito bem, eu vou ler esse livro pra você, meu amiguinho, minha amiguinha, tchutchuquinho e tchutchuquinha. Olha que legal que vai ser, você conhecer a história agora, através da voz do palhaço tchutchuco. Vamos lá, vou ler o livro pra vocês. Eu acho que alguém comeu um pedaço do livro. Eu acho que tem rato nessa casa, deve ter rato nessa casa. Produção! Eu acho que esse livro foi escrito em outra língua. Eu não consigo entender nada do que tá escrito. Ah, nem era buraco, é a casinha do Totó. Ele latiu. Esse Totó é muito doido. Obrigado, produção. Meu pequeno Totó. É o livro que eu vou ler pra vocês. Ai, que susto. O Totó late com a gente. Totó é muito doido, pessoal. Vamos ler, você tá afim de ver como é a história do Totó? Acompanhe esse livro aí comigo, porque nós estamos presos dentro de casa, Então, é importante a gente adquirir cultura. E eu, palhaço tchutchuco, vou levar essa historinha até você. Meu pequeno Totó. Quando o Totó começa a latir, está avisando que quer sair. O latir dele é meio esquisito, né? Porque tem que apertar aqui, ó. Apertar bem forte. Apertar bem forte. Aí ele late. Eu vou apertar e vou latir, como se eu fosse o Totó. Ó, ficou mais interessante, né? Totó quer entrar na brincadeira. Com dois gatinhos sobre a cadeira. Ó os gatinhos. Muito legal. Vamos virar a página. Au, au. Totó diz. Hora da comida. Vou logo encher minha barriga. E aqui está a comidinha do Totó. Totó cumprimenta os passarinhos. Quando late, para seus amiguinhos. Ele conversando com os passarinhos. É, Totó. Muito louco esse Totó. Quando a lua vem subindo, Totó dá só mais um latido. Uh, uh. Boa noite, Totó. E ele já está na caminha dele para mim. E assim termina o livro do meu pequeno Totó. Viram que legal? Espero que vocês tenham gostado desse livro, pessoal. Ó, Totó. O latido dele é muito doido. Ai, minha zoreba faz barulho alto. E se você gostou, deixe um curtir. Se inscreva no canal para você ser um tchutchuco. Ser uma tchutchuca. E ative o sininho das notificações. Porque sempre teremos vídeos novos para a gente se divertir. Tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. Au, au. É porque o latido dele é au, au. Au, au.